Antônio Felipe Rodrigues Salmento de Sá se apresentou à delegacia de Casa Amarela na zona norte do Recife para prestar depoimento na tarde desta quinta-feira acompanhado pelos advogados. A polícia tinha em mãos um mandado de prisão preventiva contra ele, expedido pela justiça e por isso ele foi preso no momento em que chegou à delegacia. Primeiramente, a gente tem que esclarecer que o senhor Antônio Felipe, desde o começo, falou que iria comparecer e compareceu espontaneamente à delegacia. Havia a possibilidade de um mandado de prisão, a gente sabia disso, ele sabia disso mas ele espontaneamente quis vir à delegacia e nós viemos, apresentamos ele. Foi cumprindo o mandado de prisão no dia de hoje, certo? E ele vai ficar à disposição da justiça e a defesa vai tomar as atitudes pertinentes para o caso. No último sábado, 23 de dezembro, uma mulher de 34 anos foi agredida depois de sair do banheiro de um restaurante localizado no bairro do Parnamirim, zona norte do Recife, pelo caminhoneiro Antônio Felipe um homem que até então ela nunca tinha visto. Segundo a vítima, ele se aproximou, perguntou o sexo dela disse que ela estava no banheiro errado e em seguida a agrediu. Ainda segundo a vítima, a polícia foi acionada, esteve no local, mas o suspeito da agressão fugiu. Eu saí do banheiro e no começo do meu caminho para a minha mesa, esse ser humano veio me abordar o agressor e me perguntou, você é homem ou você é mulher? Eu estava de turbante, laranja então ele achou, enfim, que eu era uma pessoa trans, que eu era uma mulher trans, usando banheiro feminino ele me perguntou, você é homem ou você é mulher? Eu disse, por quê? E ele, você está no banheiro errado e me deu um burro. Na hora, eu não caí, né, botei a mão no meu rosto e imediatamente saí correndo e gritando e dizendo que eu tinha sido agredida, que tinham me batido e saí correndo em direção ao outro lado do bar onde era a minha mesa. Eu nunca tinha visto esse ser humano, nunca tinha feito contato visual com ele, não sei quem ele é. E ele fez essa abordagem e veio me agredir. Quando soube da prisão de Antônio Felipe Rodrigues, o vice-presidente do Conselho Estadual de Direitos Humanos em Pernambuco e membro da Comissão de Direitos Humanos da OAB, esteve na delegacia de Casa Amarela. A sociedade não pode se curvar para nenhum tipo de crime que alije a questão dos direitos e viole a cidadania e a dignidade das pessoas humanas, porque uma vez que viola a dignidade de um cidadão, viola de toda a sociedade e todos nós passamos a ser vítimas e a gente não pode deixar que essas coisas fiquem impune. Estamos firmes e estamos atentos, o Conselho Estadual de Direitos Humanos, a sociedade civil, a OAB, estamos juntos para que nada e nem ninguém alije os direitos de cidadania, de dignidade da pessoa humana. A mulher do caminhoneiro que estava com ele no restaurante no momento da agressão também prestou depoimento e saiu da delegacia com o rosto coberto. Teria sido ela responsável por dizer ao companheiro a informação equivocada que havia uma mulher trans no banheiro. A vítima do restaurante não foi a primeira a ser agredida pelo caminhoneiro. Uma ex-namorada já tinha feito uma denúncia de violência doméstica contra ele. Depois da divulgação da agressão no restaurante no bairro do Parnamirim, uma outra história envolvendo Antônio Felipe veio à tona. Uma ex-companheira dele, que manteve um relacionamento durante seis anos, disse que sofreu várias agressões verbais e físicas. Apesar de já ter denunciado o ex-companheiro e ter medida protetiva contra ele, ele continua ameaçando e descumprindo a ordem judicial. Uma pessoa extremamente agressiva, extremamente homofóbica, extremamente preconceituosa, uma pessoa realmente bem complicada, bem complexa. Foram seis anos de relacionamento, onde houveram vários tipos de abuso, incluindo violência psicológica, violência física e, enfim, foi bem pesado. Apesar de ter tomado as medidas cabíveis, é bem complexo. Mas eu acredito que agora, com a proporção que esse caso vem tomando, alguma coisa seja feita. Na verdade, eu espero que tudo seja feito, porque ele precisa realmente assumir a responsabilidade que fez e pagar por tudo. O mandado de prisão preventiva, cumprido contra Antônio Felipe Rodrigues Salmento de Sá, é pelos crimes de lesão corporal qualificada em virtude da violência contra a mulher e por racismo. Ele deixou a delegacia com o rosto coberto e sem falar com a imprensa. É na hora de bater nos outros, não esconde o rosto. Tem alguma coisa pra falar na sua defesa? Por que você bateu o galo? Você já é uma agressor de mulheres? A CIDADE NO BRASIL